Fala galera, beleza? Banelis falando aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje, quero ensinar aqui como criar drum fills personalizados aqui de forma bem rápida, bem simples, mas que funciona bastante. E vale a pena a gente fugir dos samples banjados aí de drum fills que rola aí nos packs. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é criar um canal de mídia aqui, onde a gente vai jogar o drum rack. Instrumentos, drum rack. Bem simples aqui. Aí o que a gente vai precisar fazer? Vamos buscar aqui nos samples aqui, os tons e snare que a gente vai usar pra criar o fio aqui. A gente vai criar um fio no estilo desse aqui, ó, que eu vou mostrar. São esses fios aqui, ó. Beleza, vou deixar eles mutados aqui então, pra gente criar um do zero aqui. Joguei o drum rack, que é o que eu vou fazer, vou achar os samples. Vamos lá, a primeira coisa que tem não é a bateria, né, que são os tons. Vou procurar um tom aqui. Esse aqui eu achei legal do pack do Sene aqui. Vou jogar ele aqui. Gostei desses dois aqui. Acho que eu vou jogar eles aqui e testar. Vou criar o midi clip aqui, que é onde que eu vou desenhar, no caso, o fio. Costumo deixar em um pra dezesseis aqui, no caso de um base enrolling. Aqui a gente vai desenhar o midi, né, aí é particular de cada um. Eu tenho um pouco de facilidade já, por conta de ser baterista, então... Já tenho meio que uma experiência, assim, com tons e com bateria. E aí E aí E aí E aí É sempre bom a gente dar uma regulada aqui nos velozes, que é para a parada ficar mais orgânica tipo quando baterista lá tocando a bateria lá fazendo o solo no tambor um fio é ele não vai fazer exatamente com a mesma força todos os tons ali ou com a mão direita e com a mão esquerda a mesma força ali tá ligado ele tipo ele é um ser humano não consegue fazer exatamente possui uma máquina ainda tudo bem mas é interessante a gente usar então os velozes aqui para dar uma humanizada na parada beleza escolhi alguns tons aqui agora vou buscar um snare não é que eles não vai colocar na track é um snare mais orgânico né mas de fio eu vou pegar esse snare aqui vou deixar aqui vou escolher o outro também Gostei desse snare aqui aí depois se quiser também dá para renomear aqui você vem aqui e coloca vou dar um exemplo aqui ó é tom um põe aqui no outro tom dois snare e assim por diante aqui eu desenhei tudo nos tons mas a gente vai distribuir agora é nos outros snare aqui também Gostei desse snare aqui também e aí e aí e aí Eu pego esse snare aqui vou jogar aqui e aí Legal, tem um Snare que eu gosto de usar também, que é aquele shot de Snare bem longo. Esse Prida aqui, tem no pack do CN. Esse aqui, eu gosto de usar bastante também. Aí, a gente não precisa exatamente usar o mesmo Grid aqui do Fill em todas as viadas, entendeu? A gente pode usar aqui um Grid e ali a gente modifica um pouquinho para ficar uma coisa mais diferente. Outra coisa interessante também, para a parada ficar mais orgânica ainda, é a gente pegar e colocar um atraso aqui nos tons. Colocar no Mid mesmo aqui, às vezes pegar dois tons, que é aquele atraso da baqueta. Como se fosse um atraso da baqueta mesmo. Aí é testando mesmo. aqui beleza vou colocar aqui fio aí beleza o que a gente vai fazer agora é dar uma olhada nos volumes aqui por isso ficar meio que não ficar muito diferente um do outro então menos 12 beleza menos 13 depois a gente deixar ele menos 12 também esse aqui precisa diminuir um pouquinho do volume aqui o snare tá legal esse aqui também tá legal e esse aqui tá show aí o que a gente pode fazer aqui pra incrementar esse drum fill aqui dá pra gente jogar um reverbzinho nele pegar um preset aqui do eu vou arrala vou arralar aí dá pra gente cortar um pouco dos graves aí depende a parte que ele toca não precisa cortar tanto os graves tá ligado a menos que toque junto com o kick bass e tudo mais o que mais que dá pra gente fazer também é jogar um pouco mais pra direita ou um pouco mais pra esquerda clica no botãozinho aqui ó nessas barrinhas aqui aí deixa rolando e vai colocando aqui o pan aqui eu gosto de deixar ele bem pros lados mesmo pra dar uma impressão de estéreo aqui e é isso uma coisa que eu gosto de usar também é até um close de hatch pra dar um charmezinho junto com com o drum esse aqui mais metalizado aí o que que acontece dá pra gente jogar um equalizador aqui dentro só pra deixar esse aqui mais cortar os graves desse aqui né pegar um pro q3 ó joga aqui dentro dentro ou aqui dentro do snare aqui ó do snare não do hatch no caso que é esse abm aí ele já vai jogar onde que é pra jogar vou cortar os graves vou cortar os graves e agora vou desenhar ele no midi aqui bem baixinho ele só pra dar um charme mesmo e aí e aí deixa eu ver quantos eles estão batendo junto vou achar um pouquinho aqui e vamos ver como ele tá soando aqui junto com a track aí ele tá um pouco sumido essa track também tá sem mix vou deixar ele mais alto aqui uma coisa que dá pra gente fazer também é jogar uma saturação aí vai da gente querer incrementar aí os timbres dos tons e tudo mais eu vou jogar uma saturação aqui usando o saturator só pra ganhar um pouco de headroom e quero deixar um pouco mais alto o pre daqui essa técnica aqui eu já expliquei em alguns outros vídeos basta a gente colocar bastante drive aqui daí regular no output aqui e ligar a função soft clip a gente vai ganhar um pouco de headroom aqui ó batendo em menos 9.67 com ele ligado aqui já vai diminuir um pouco já ganhamos bastante headroom dá até pra saturar mais um pouquinho aqui aí já acho que tá demais acho que 10 aqui tá bom pra gente não saturar muito deixar ali um pouco mais clean vou até tirar um pouquinho de saturação fechar 8 só e aumentar aqui tem uma dica de ouro aqui que eu gosto de fazer nos meus tons pra dar uma característica mais parecida pra tudo eles que é com o vocoder aqui deixa eu usar o vocoder aqui pra dar um pouco de identidade pro fio e aí e aí e aí só pra deixar eles meio que uma característica única é os timbres eu vou colocar com a track aqui pra ver como e aí e aí e aí e aí eu vou pegar e vou jogar ele aqui copio o mid vou testar ele aqui junto com algum drop aqui pegar esse drop aqui mesmo e aí E aí também dá pra gente mudar aqui né, vou deixar aqui só o que que veio aqui, a bateria. Acho que até tem uma coisa aqui que eu não desativei, que é o meu fio. Dá pra gente mudar o MIDI aqui agora e deixar ele um pouco diferente daquele outro lá. Pra gente vir chamando um pouco mais aqui. O que que dá pra gente fazer também aqui pra incrementar é colocar um autofilter pra filtrar ele aqui. Fazer uma automaçãozinho aqui só pra gente vir abrindo a frequência dele aqui. E temos aí nossos drum fills personalizado. A gente pode usar a criatividade pra colocar mais plugins ainda, deixar com mais identidade ainda. A dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado bastante aí. Realmente a maneira como eu faço meus drum fills aqui eu acho bem mais interessante do que usar alguns samples. se vocês gostaram então dessa dica não deixe de se inscrever no canal aí, deixa um like no vídeo aí, comenta o que que vocês acharam desse vídeo. Se quiser deixar alguns comentários com sugestões pros próximos vídeos também vou estar anotando aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!